bom dia pessoal tudo bem com vocês seja bem vindos a quem já é inscrito no canal deixe meu abraço de agradecimento pelo apoio de cada um de vocês e a quem ainda não é inscrito seja bem vindo se inscreve no canal deixe joinha tá bom que cada conteúdo vai alcançando e chegando a mais pessoas aí fez um dia na criação consegui coloquei o celular aqui no no vibrador para não tocar tá bom ó ó